Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora. O meu nome é Janete Schneider. Olha a beleza das flores. Que perfeitas. Meus beijinhos. Colméia Peixinho. Olha gente, o cacho de flores. Que coisa mais bela do mundo. Essa colméia Peixinho da Vermelha. Meus Orquídeas. Minha Hera. Mãe de Mil. Meu Golfinho. Beijinhos. Tanta confete. Beijinho. Colmé Peixinho da Laranja. Olha que perfeição, gente. Um sonho. Aqui estão minhas couves. Frapranoves. Falsa Érica. Lambaré. Tem muitos. Olha isso. Pé de Laranja. Meus Morangos. Meus Morangos já estão produzindo. Olha a perfeição, gente. Versário. Meu pé de Amora. Maravilhoso. Olha o tamanho que está. Minha cidreira, gente. E olha as flores da cidreira. Que linda. Meu pé de maçã. Está magnífico. Olha a lindezinha. Olha a flor. Os alecrim, gente. Que perfeito. Meus beijinhos brancos. Maravilhosos. Falsa Érica. Beijinho rosa. Beijinho laranja. Meus beijinhos pink. Meus cactus. Olha a perfeição, gente. Olha a riqueza do copo de leite. Cactus cianinha. Está lindo. Ixória. Olha essa flor vermelha, gente. Que linda. Aqui meu jardim vertical. Com suculentas maravilhosas. Abacaxi roxo. Olha meu brinco de princesa. Cheio de flores de novo. E olha a perfeição da azulzinha. Olha a riqueza dessa flor, gente. Olha como ela é linda. Perfeita. Meu brinco de princesa. Maravilhosos. Maravilhosos. Minhas ursinhas. Tudo lindo, gente. Flor da minha trapoeira aba roxa. Linda. Meus gerânios. Maravilhosos. Olha essa suculenta, gente. Que sonho. Mais gerânios. Mais gerânios. E olha que perfeição que está minha lágrima de Cristo, gente. Olha que coisa mais linda. Vê se não é uma perfeição que é só. Olha isso, galera. Que lindeza. É um sonho. Aqui estão meus cactos. Minhas suculentas. Também é de burro. Chuva de prata. Coleus. Olha esse cacto, pessoal. Que sonho. Mais cacto, castelinho. Olha que lindeza. Já deu mais dois brotos. Mais cactos. No rabo de macaco. Olha a suculenta, gente. Olha esse cacto. Que perfeito. Mais cactos, suculentas. Olha esse. Cheio de bebezinhos. Até virar para vocês verem. Olha. Perfeito. Minha nova suculenta. Mais cactos. Mãe de mil. Dedinho de moça. Olha a perfeição, galera. Colher de prata, de cobre. Travescante, a teia de aranha. Olha esse cacto. Trança de cigana. Rosinha do sol da verde. Tá tudo perfeito, galera. Olha o sonho. Cacto amendoim. Cinésio azul. E olha as flores da minha begonha. Que perfeita. A begonha já é perfeita. E as flores são lindas. Olha mais orquídeas. Mais coleus. Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge. Cingônios. Minha seca. Olha a minha seca, gente. Árvore da felicidade. Mais árvore da felicidade. Onze horas. Minhas orquídeas. Mais eras. Minha jade maravilhosa. Olha que perfeita. Minhas marantas. São todas perfeitas, gente. Olha isso. Mais marantas. Maravilhosas. A lágrima de Cristo toda florida. Coisa mais perfeita. Minha bancada de cactos e suculentas. Mais coleus. Olha a perfeição, gente. Olha a pintura dessas plantas. Mais coleus. Marantas. Marantas. Adelandra. Também uma pintura magnífica. Mais peixinhos. Marantas. Mais lozinha do sol. Rabo de macaco. Olha os brotos novos. Está lindo. Orelha de Mickey. Mais orelha de Mickey. jiboia, tá maravilhosa brinco de princesa vai abrir mais flores, tá cheio de botões peperônia variegata, olha como tá linda mais cluentas tradescante variegata, tá linda maravilhosa olha o tamanho do meu colar de ervilha, gente mais cluentas, minhas eras meu bicho preguiça com rabo lagartixa mais suculentas, meu aspargo alfinete tá maravilhoso e olha meu dólar, galera que lindo olha essa planta minha coza mais coleus planta alumínio mais peperônias suculentas maravilhosas e olha a perfeição da orquídea que coisa mais maravilhosa minha orquídea mais orquídeas essa é diferente as folhas minha palmeira olha a minha costela de eva que sonho orquídea bambu antúrios já está com uma flor abrindo aqui mais costela de eva e esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem se gostarem curta, comenta e compartilhe e se inscreva no canal desde já eu agradeço obrigada a todos e Deus abençoe e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau